Olá! Você quer aprender essa linda maquiagem do Capitão América completamente diferente do que a gente está acostumado a ver por aí? Então vem comigo para mais essa aula! Vamos então para a nossa aula de hoje? Os materiais que eu vou usar, tinta líquida metálica azul, tinta líquida metálica prateada panqueque cremoso, tinta líquida também branca e preta os pincéis que eu vou usar, queramique tamanho número 2 e vou usar também a esponjinha em formato de gota eu vou abastecer a esponjinha com a tinta prateada voltada para a ponta da esponja então eu vou colocar toda a tinta prateada nessa pontinha e agora com a tinta azul esponja abastecida nós vamos aplicar eu vou utilizar aqui a pálpebra da modelo dos dois lados eu vou fazer a mesma aplicação eu vou aproveitar esse momento para então aplicar o glitter que é quando a minha tinta ainda está úmida e agora com a tinta branca eu vou iniciar bem centralizado nós vamos fazer a estrela que faz menção então ao nosso Capitão América depois que você dá forma, você então começa a fazer você vai então aumentando para que você tenha o tamanho de estrela que você deseja eu vou usar também um pincel redondo tamanho 8 com tinta vermelha porque nós vamos fazer aqui no meio dessa testa nós vamos fazer o escudo nós temos uma outra linha separada aqui eu dou um espacinho tá vendo? eu tenho esse espacinho aqui sem pintar porque esse espaço sem pintar eu vou trazer então a minha linha branca então como eu já estava usando o pincel vermelho eu continuei no vermelho e dei só o espaço para então eu trazer agora eu vou pegar aquele pincelzinho que eu abasteci com o azul e vou trazer essa pintura aqui dentro com bastante cuidado para a gente não borrar o branquinho a gente sabe que o branco borrado a gente vai acabar tendo que refazer novamente eu venho com o meu glitter enquanto está tudo úmido faço a aplicação e agora eu vou então para os detalhes um detalhe bem legal que a gente vê na máscara do Capitão América é essa lateral aqui que ele tem tipo uma asinha então nós vamos fazer exatamente aqui é aquela mesma técnica que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores encosta, puxa encosta, puxa encosta, puxa e agora nós vamos fazer do outro lado encosta, puxa encosta, puxa encosta e puxa aqui nós vamos pegar o preto para fazer todo o acabamento lateral então aqui eu vou puxar fazer todo esse contorno e também teremos o contorno daqui com o pincel filete que é bem fininho aquele zerinho que eu já falei para vocês também da Keramik vocês podem vir e contornar também a asinha lateral tá isso dá um charme e também fazer o contorno da nossa estrela como todos sabem que eu amo de paixão nós temos aqui os nossos pontinhos de luz aquele pincel filete de cabo longo que eu já falei para vocês que ele é muito bom para a gente fazer as nossas estrelinhas nós colocamos algumas estrelinhas na maquiagem aqui são detalhes tá que você coloca como eu canso de falar né isso faz o diferencial da sua maquiagem se a modelo quiser né a gente pode vir também com o batom de louca e tá pronto o nosso Capitão América vamos aproveitar que estamos falando do Capitão América e eu vou ensinar a vocês uma outra versão para a máscara do Capitão América tá bom essa aqui a gente vai fazer o A do Capitão América né o famoso Azinho que a gente encontra nas máscaras a gente procura fazer o mais centralizado possível lembra que eu falo para vocês né que tudo tem que ser harmonioso centralizado então a gente faz o desenho do A e depois a gente preenche a gente vem com o branco preenchendo vocês podem fazer isso utilizando o pincel redondo que eu estou utilizando ou um pincel que vocês tenham mais conforto de fazer também pode ser feito com o pincel língua de gato então eu tenho o A e aqui eu estou trazendo para vocês uma técnica de carga dupla com o pincel chato tá esse é o pincel chato número 18 tá bom aliás perdão número 20 e o que eu vou fazer aqui eu vou usar preto e azul metálico tá porque Daniele por que eu vou usar preto e azul metálico eu vou molhar o meu pincel nas duas cores e aí eu vou mesclar essas duas cores para eu fazer então a famosa carga dupla tá é importante que eu tenha um pouco mais de azul do que de preto tá o preto vai ser o detalhe do nosso e aí eu vou ter preto e azul metálico no meu pincel o que que eu vou fazer aqui o preto vai estar sempre voltado o preto ele vai estar voltado aqui nesse caso para fora tá para fora então eu vou trazer o preto aqui em cima da testa da modelo e eu vou descer com esse preto contornando esse preto e esse azul contornando o ar então eu vou ter aqui o preto como acabamento aqui eu vou fazer a mesma coisa sendo que o preto vai estar voltado para a sobrancelha da modelo tá então eu vou vir aqui ó e eu vou contornar o olho da modelo nessa posição o preto está para dentro a mesma coisa desse lado encosto e contorno o olho da minha modelo tá sem tinta no pincel eu vou lá abasteço a minha plaquinha eu já tinha azul né então eu botei só um pouquinho mais de preto eu vou puxar esse azul que eu tinha aqui e novamente vou fazer a carga dupla preto com azul no meu pincel tá lembrando que eu estou utilizando tinta líquida tá pessoal por isso a gente está abastecendo mais vezes o pincel tá bom se fosse uma tinta de aqua color a gente talvez não precisasse reabastecer tantas vezes então eu vou aqui vou finalizar a minha máscara aqui no nariz aqui na lateral preto pra fora eu vou puxar preto pra fora eu vou puxar e aqui eu tenho um quadradinho pra encerrar a nossa máscara momento que a gente utiliza o glitter o que que eu vou fazer eu pego um pincel pequenininho vou lá na minha tinta azul e agora eu vou complementar os espaços que eu deixei aqui em branco por que um pincel pequenininho por que aquele pincel que eu estava usando era muito grande com certeza ele iria borrar o entorno da maquiagem tá gente então eu vou complementar um azulzinho que faltou aqui desse lado um azulzinho desse lado agora gente a maquiagem tá pronta e aí é o momento que a gente entra novamente na questão dos detalhes tá que detalhes são esses eu venho aqui e vou fazer reforçar os detalhes de preto da minha máscara e eu achar que eu preciso reforçar então eu vou reforçar alguns detalhes que eu tinha feito com a carga dupla do preto contorno o ar e agora eu venho com a parte toda de iluminação e detalhes tá aqui gente eu vou entrar com aquela famosa asinha do capitão américa tá então aqui nessa lateral eu vou colocar aqui nessa lateral pra ficar bem legal eu vou entrar aqui eu puxei aqui dei aquelas três puxadinhas e do outro lado as mesmas puxadinhas aqui eu tenho pontos de luz e aqui eu também vou fazer um ponto de luz dentro da máscara e é isso mais uma versão do capitão américa pra você poder arrasar nas festas espero você na próxima aula não esqueça de deixar o seu nome nos comentários pra que você garanta então a presença nessa aula não esqueça de deixar não esqueça de deixar